Olá pessoal, cheguei pronta para fazer uma farofa de flocão que é super prático e é uma delícia essa farofa. Então para farofa vamos precisar de linguiça calabresa picada, bacon picado, um ovo, aqui pessoal eu tenho um temperinho de alho e cebola tostadinhos, mas você pode estar usando o temperinho de sua preferência. Cebola picadinho, cheiro verde picado, aqui eu tenho o flocão, a margarina e aqui pessoal eu tenho o sal, mas o sal eu só vou usar se precisar corrigir, tá bom? Lembrando que a quantidade exata dos ingredientes está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, então assim que você terminar de assistir o vídeo, dá uma conferida na descrição. Então bora lá para o preparo! Para começar pessoal, aqui na panela eu vou estar ligando aqui o fogo e vou estar colocando o meu bacon. Aí pessoal, eu vou deixar o meu bacon fritar primeiro para depois estar colocando o restante dos ingredientes, tá bom? Meu bacon aqui ó, já fritou, agora eu vou estar colocando a calabresa, vou dar uma misturada e vou estar acrescentando aqui também a cebola. A calabresa já fritou, tá pessoal? Agora eu vou abaixar o meu fogo. Vou estar colocando aqui a manteiga ou a margarina, é que eu estou usando a margarina, tá pessoal? Mas pode ser a manteiga também. Vou esperar essa margarina aqui derreter. Agora que a margarina derreteu pessoal, eu vou estar colocando aqui o ovo. Eu dei uma leve batida no ovo, tá pessoal? Lembrando que o fogo está baixo para a margarina não queimar. E agora eu vou ir mexendo aqui, espalhando todo o ovo aqui na calabresa e no bacon. Agora eu já posso aumentar o meu fogo, porque eu não corro risco mais da margarina queimar. E vou deixar o meu ovo aqui agora fritar. O ovo fritou aqui, pessoal. Agora eu vou estar colocando o temperinho de alho e a cebola tostadinhos. Misturar. Vou estar colocando também aqui agora, pessoal, uma parte do cheiro verde e vou reservar a outra parte. Agora aqui, pessoal, é só acrescentar o flocão. Misturar bem. Pessoal, agora que está bem misturado aqui, eu vou abaixar o fogo novamente para o mínimo, tá? Eu vou tampar a minha panela aqui e vou deixar aqui, pessoal, por aproximadamente um minuto, minuto e meio. Mas de vez em quando, vem e mexo, tá bom? Só para o flocão absorver o sabor dos temperos. Então agora eu vou tampar. Vou deixar aqui por um minuto. Lembrando, daqui 30 segundinhos eu volto, mexo, tampo de novo e deixo completar um minuto. Para poder o flocão absorver bem o sabor dos temperos. E já já eu volto com vocês. Música... Então, pessoal, farofa de flocão finalizado com sucesso, tá? Pessoal, eu esqueci de falar que eu experimentei e precisei acertar o sal, tá bom? Lembrando que sal é totalmente a gosto. Então, para dar aquele toque especial, eu tinha reservado um pouquinho de cheiro verde. Vou estar colocando aqui por cima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Façam porque realmente essa farofa é uma delícia. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!